Saudações a todos que nos acompanham, obrigado ao SBT por acompanhar e nos dar essa oportunidade de botar o Congresso de Aviação Agrícola no seu devido lugar, na mídia e tornar isso quanto mais público, para tornar a aviação agrícola mais conhecida. Não precisa desmistificar o fato de que avião agrícola joga veneno, não é isso. A aviação agrícola está no agronegócio como um mecanismo de defesa da lavoura. O defensivo agrícola nas suas devidas proporções é, na verdade, um defensivo. Então, o Mato Grosso dá um passo, mais uma vez, um passo importantíssimo em trazer e sediar o Congresso de Aviação Agrícola do Brasil e do Mercosul, reunindo aqui o que existe de melhor no mundo em termos de tecnologia, aeronaves, pilotos. Falamos de segurança de voo, de sistemas de aplicação, da safra 2024-2025. Então, é um momento de extrema importância que agrega o Estado do Mato Grosso, mais uma vez, num passo à frente, trazendo o Congresso, que inclusive é o maior Congresso de Aviação Agrícola do planeta. Então, é muito importante. Quanto à minha participação no evento, é justamente para apoiar as operações de voo. Nós vamos ter daqui a alguns instantes, inclusive, vocês vão poder fazer as imagens de uma simulação de aplicação aérea, onde nós vamos ter aí três aeronaves nesse desfile aéreo, utilizando água. Esses aviões foram devidamente descontaminados e vão usar água limpa como produto para fazer a simulação. Então, nós vamos ter pulverização de barra, vamos ter pulverização com bico, atomizador, e depois aquela atividade que é o alijamento para o combate ao fogo, que o piloto agrícola também está treinado para esse tipo de atividade. E nessa época do ano, aí, todo mundo está vendo esses focos, essas coisas, mas os caras estão atentos. É isso aí. Queria que o senhor explicasse também para a gente como é que é o trabalho aqui, porque a gente sabe que eles voam lá, mas se não tiver organização aqui embaixo, tudo certinho, pode não sair como planejado. Então, esse planejamento aqui em solo é extremamente importante, né? Ok. Acontece um briefing, uma reunião, toda a equipe participa, né? Nós tivemos essa atividade nos três dias e esses três pilotos que vão voar aí são os pilotos que foram escolhidos, determinados para a atividade. Os três aviões são os mesmos, são profissionais de aviação agrícola, pilotos de sistema experiência. E quero lembrar que aqui nós temos um profissional de controle que faz a coordenação do aeroporto aqui de Santo Antônio. E nesse momento da demonstração, eu assumo aqui juntamente com o time, esse profissional de comunicações daqui também fica na escuta no rádio e eu coordeno daqui. Então, aqui tem rádio, tem a parte musical, tem microfone, essas coisas que estão incorporadas para a gente apresentar como uma demonstração aérea, que na verdade é. Mas é o dia a dia do piloto de aviação agrícola, a das suas equipes de solo, a equipe de solo daqui do aeroporto de Santo Antônio, apoiando nas operações, um trabalho extremamente importante. Aviador não voa sozinho, é bom que a gente lembre disso, é um time que trabalha junto, existem aqueles que voam e aqueles que fazem voar. Então, essa união desses times e desses profissionais faz com que a aviação atue com segurança. Um dos pilotos responsáveis por executar as manobras na pista foi o primaverense William Rambo. William tem grande experiência na aviação, inclusive é piloto de acrobacias aéreas. É o que a gente sabe fazer, né? E tenta fazer o melhor, né? E é bom que vocês representam a nossa região, o estado de Mato Grosso, mostram para o Brasil inteiro que aqui tem bons pilotos. Aliás, aqui é o estado que tem mais aviões agrícolas no Brasil, né? Então é importante que tenha o congresso aqui na nossa região. Muito importante, agora aqueles caras sabem, a gente teve o congresso aqui, o último aqui foi em, eu não lembro, mas já faz mais de 10 anos atrás. O piloto para chegar nesse nível que vocês estão aqui, vocês passam por toda a cadeia, né? A aviação agrícola talvez seja a ponta final aí da carreira de um piloto? Isso, digamos que são ramificações, né? O cara, ele vai tirar o PP, ali com 40 horas de voo, vai para o aeroclube, ele tirando a carteira de piloto privado, né? Ele segue pegando experiência e horas de voo, quando ele adquire 200, aí ele vai lá, faz a teoria para ser piloto comercial, tirando, pede o cheque, né? É um voo de demonstração para o checador, né? Pegando a carteira de piloto comercial, ele precisa de mais 200 horas, total 400, né? Em aeronave, para daí ele fazer o curso de especialização, que é o de agrícola, né? Então é por isso que eu digo, todo mundo vai ser piloto comercial e dali em diante ele pode ser piloto de bimotor, de jato, de linha aérea, e a maioria daqui do Mato Grosso escolhe agrícola, né? E fica mais próximo daí também, dessa outra atividade que você exerce, do malabarismo, do freestyle, acrobacias aéreas, como é que surgiu essa paixão aí? Então, essa aí sempre a gente teve, né? Aí com o passar do tempo, experiência, já tem quase 10 anos já que estamos na acrobacia, e esse ano eu consegui, ano passado, já tem dois anos que eu estou conseguindo levar mais gente do Mato Grosso, né? Esse ano eu já fui em três pilotos, que é do Mato Grosso aqui, inclusive ficamos todos eles, em cada um na sua categoria, ficou no pódio, né? Então, interessante, os pilotos daqui são bons realmente. Estamos demonstrando força do Mato Grosso, até na acrobacia agora. Mato Grosso